Oi pessoal, eu sou o Calderano e vou responder aqui algumas perguntas que a galera mandou pelo Instagram da CBT. Vitória Pereira 35 Existe alguma coisa que você não saiba fazer? Você faz tudo. É, sim, tem várias coisas que eu não sei fazer. O pessoal tá perguntando isso aí, mas... Tem várias coisas que eu não sei fazer. Calão! Eu desenho bem mal, por exemplo. Que baita! Não gosto muito de cozinhar e não cozinho especialmente bem, não. Gomes Teudo perguntou como ele faz o backhand com as duas mãos. Pergunta essa, por favor. Então tá perguntado. O backhand com as duas mãos eu comecei a fazer no treino, né? Eu coloquei a outra mão pra dar mais estabilidade na bola, na raquete. Eu não coloco a mão no cabo, então eu seguro aqui, se dá pra ver. Eu seguro a outra mão com essa mão pra realmente evitar essa movimentação. Então a gente dá mais estabilidade e um pouquinho mais de força também quando a bola tá longe e eu não consigo fazer o meu backhand normal. Então isso me ajuda aí nessa estabilidade. Gabriel Pasqual perguntou, você usaria o tênis do Kanye West? Eu não sei qual é o tênis do Kanye West. Eu acho que não, mas não sei. Gabi Fernando perguntou qual a maior dificuldade que você encontrou na sua carreira. Foi morar lá onde da minha família desde muito cedo. Quando eu tinha 16 anos eu me mudei pra França. E foi bem difícil pra mim. Eu tava realmente sozinho lá. Eu tava no centro de treinamento da seleção francesa. Não tinha nenhum amigo. Quase toda noite eu chorava sozinho no meu quarto. Foi muito difícil. Depois de algumas semanas lá eu me machuquei e tive que voltar pro Brasil pra fazer uma cirurgia. E é claro que eu fiquei muito triste com essa lesão. Mas eu acho que foi também um bem escondido, né? Eu já não tava mais aguentando ficar lá na França e eu tive que voltar e no final acabou sendo até melhor. Isso aqui não dá pra ler não. Qual? Qual? Eu lembro do Eric Joutinho aqui. Sabe a resposta? Não sei. Não sei nem se é verdade isso. O pessoal vai ficar curioso, né? Valeu pessoal. Obrigado por terem mandado essas perguntas. Ficou muito legal responder. E a gente se vê em Tóquio.